Música Navega sem rumo No mar desta vida Nas águas perdidas Seu návio está Sem ter um amigo Que te deu o destino Mostrando o caminho No qual deve andar Além tem um porto Que sempre espera O návio perdido Prestes a fundar País e chegares Ficará seguro Nos dias futuros Repousa acharás E quando as ondas Ali levantarás Ali levantares Falando baixinho Eu vou te ajudar O mestre Toda tempestade E na autoridade Faz as ondas Faz as ondas Pararem O mestre Pois ele é A bússola Que está Indicando Por que estás Naufragando Nas ondas Do mar 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 Se alguém te convida a desanimar Mostrando as grandezas que oferece este mundo Pois é que tu fica sem rumo encontrar Navega confiando na força divina Pois é que tu fica indica o perigo onde está Ali se chegares ficarás seguro Nos dias futuro Rebouso achará Navega confiando na força divina Pois é que tu fica indica o perigo onde está Ali se chegares ficarás seguro Nos dias futuro Rebouso achará Ali se chegares ficarás seguro 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 Ali se cliccares o perigo onde está Qual a perigo onde está Ali se cercares